Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração Queima um alho no braseiro, costela em fogo de chão Temperando o carreteiro, no calor do caldeirão No copão acordeão, rasqueado e chamamé Cevando a erva mate na roda do tereré Vão cortando os alagados, através dos matagais A boiada navegando, homens entre os animais Os pirões apartam o gado, de maneira natural Domando de corpo e almo os destinos do Pantanal Grita, cerca, joga o laço Desafiando, atropiada Peia, marca, corta, espanta Reza, risca, alongada Rale a perra, cua, enfrenta A peleja, marroeira Risca, espora, estanque, sangra a mar Terra, dá-lhe da campeira Cláudio Lacerda, acompanhado pelo violeiro Se fosse no sul ia falar o guitareiro Daniel Franciscão E esse caboclo é apaixonado Caboclo é bom E você é de Jundiaí? Jundiaí Jundiaí, terra boa Terra de violeiros, bom também O Daniel é regente da orquestra de violeiros Terra da Uva Que espetáculo, rapaz Muito bom E tem, lançou um disco solo agora, esse ano também Com a participação do Renato Teixeira E queria que ele fizesse uma canção dele aqui também Claro Participação do Cláudio Do Cláudio, bora lá, rapaz Mas, Franciscão, realmente é bacana E o Turcão, voltou contigo também? Tá tocando Rapaz, o Turcão fez falta aqui hoje Não fez falta não Vocês estavam aqui cumprindo com o papel Mas faz falta porque parceiros sempre tem um lugar aqui Um banco reservado E uma hora dessa vão ter a oportunidade de estar com o Turcão Pra você ver Como é que chama aquele violãozão que ele toca aqui lá? É um bacholão 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 Parece aqueles bacholão mexicano, né? Mas ele é um bacholão meio cubano Meio, não sei de onde que é Ê, Turcão Logo lá vamos estar com você Se você não vir para o Paraná Vamos vir para São Paulo Para gravar junto com esse povo Agora estamos pegando gosto pela coisa Daqui a pouco estamos lá na estrada de novo, né? Vamos ver uma sua então, Franciscão? Vamos lá, vamos fazer Lenda Caipira Uma canção, aquela de cantar bem fim de noite Em volta da fogueira E tardezinha Tomando um chimarrão e uma cachaça da boa É aqui Tarde da noite Em volta da fogueira A escuridão é a luz do fogo que clareia Brilham os olhos refletindo o luar Quebra o silêncio A viola que ponteia E os vagalumes cintilando pelo ar A solidão artendo em brasa no seu peito Viola chora duetando seu cantar Ela traduz seus sentimentos e anseios É companheira É companheira nas estradas do luar Como uma boiada vai seguindo o seu caminho O violeiro vai cantar Lenda Caipira Ele vai se transformar Ele vai se transformar Amém. 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 Amém.